Estamos de volta com o nosso programa Labirinto e hoje nós estamos falando sobre a rejeição. Conversamos, fizemos um convite a você, contamos a história da menina que foi rejeitada e não voltou, ela aceitou aquela rejeição durante toda a sua vida. Eu sei que a pessoa que tem esse sentimento de rejeição, isso é uma ferida psicológica, tá minha gente? É uma ferida, são arranhões que nós vamos tendo, cada arranhãozinho desse vai reintensificando esse sentimento de rejeição. Então, sabe aquela festa que todo mundo está se preparando para fazer? Por um acaso você é esquecido, na última hora você fala assim, não, nós esquecemos de falar para você. Aí você fala, é, tudo bem, eu já sei, já sei que eu me esqueci mesmo. Você pensa, né? Eu estou sempre esquecido, eu sou desde pequeno e assim, as brincadeiras que tinham também sempre me esqueciam na hora das brincadeiras, né? Sabe aquele emprego que você perde, que você é demitido e você tem aquele sentimento de rejeição absurdo, onde você começa a se sentir inadequado. Então, são histórias, são esses arranhões psicológicos que vão acontecendo e que, quando você arranha a pele, você vai lá, você passa uma pomadinha, você passa um creme, você passa um remedinho e você sara. Só que esses arranhões psicológicos vão se transformando numa ferida e muitas vezes não tem remédio. É, muitas vezes não tem remédio porque a própria história justifica esse sentimento de rejeição que você tem. A brincadeira que te esqueceram, o emprego que você perdeu, a festa que não te convidaram e por aí afora, muitas histórias. Vamos parar. É, vamos parar. Não adianta você ficar contando quantas vezes você foi rejeitado e quantas vezes você vai ficar mantendo isto. Então, é uma reconexão que você faz com você. É uma reconexão, é o direito que você se dá de pertencer a tudo. A pessoa que se sente rejeitada, ela sente que ela não pertence a nada, ela não pertence a nenhum grupo, ela não pertence a nenhuma família, não sei o que eu estou fazendo nessa família, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não me sinto conectado. Então, a pessoa vai se desconectando. Então, essa ferida psicológica, que muitas vezes nós não sabemos se vamos encontrar a cura, ela está aí, ó, dentro de você, né? E o caminho para sair deste labirinto também está aí dentro de você. Eu já coloquei e vou colocar novamente. Comece a trazer e manifestar a sua luz. Comece a trazer e manifestar o que você tem de melhor. Porque quando você começar a fazer isso, a sua ação vai desencadear uma reação diferente. Ação e reação é lei divina. Então, toda ação desencadeia uma reação. Hoje, o que você está colhendo, você já plantou lá atrás. E o que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. É assim que funciona. Então, perceba. Que tipo de pensamento você está mantendo? O pensamento de que realmente a história justifica, porque a história é real. Todos te esqueceram. Ninguém liga para você. Você foi demitido. Você não foi convidado. Então, o real, né? O pensamento vai mantendo isso. E o sentimento também. Então, você vai emanando tudo isso. Você vai emanando. Você tem essa ação e essa reação vai chegando até você. A vida vai trazendo situações que vão justificar este sentimento e este pensamento. a partir do momento em que você passa a trazer o seu melhor. Mesmo que o outro te esqueceu, você vai falar, olha, você me esqueceu. Não me esquece, não. O outro não te convidou. Mas por que você não me convidou? Mas, sabe, sem discutir, sem colocar isso como uma afronta, sem colocar isso como mais munição para você aumentar este sentimento de rejeição. Então, comece a olhar de uma forma mais positiva. Eu tenho certeza que lá na frente, muita coisa boa vai começar a chegar para você. Vamos juntos nesse caminho que nós estamos aqui do labirinto. Nós estamos quase saindo já dessa escuridão. Já estamos começando a ver novas luzes aí. Vamos começar a enxergar a nossa luz. Então, essa é a dica que a gente vai estar deixando para você sobre rejeição. Se ame, se coloque em primeiro lugar, se aceite incondicionalmente, se acolha. Eu quero também deixar uma pergunta para você, onde você vai escolher apenas um item. Escolha apenas uma alternativa. No final da nossa temporada, nós vamos estar dando um retorno sobre essas perguntas que você está respondendo. Olha só. Vamos lá? 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 Eu vou também deixar alguns endereços para que você possa estar participando do nosso programa youtube.com.br tvmundomaior facebook.com.tvmundomaior E se você quiser enviar perguntas para nós, ou sugestões, ou estar falando conosco, olha só labirinto.tvmundomaior.com.br Nosso programa chegou ao final, mas eu convido você para o próximo programa. É imperdível. Nós vamos estar falando sobre o perdão. Até lá. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Tchau. 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 Tchau.